Fala rapaziada do Mundo Edu, do Mundo História, eu sou o professor Pussunda. Hoje nós vamos estar falando sobre o processo de expansão territorial do Brasil rumo ao Oeste. Vamos lá, solta a nossa vietinha aí. Rui! Rapaziada, nós começamos com a situação a seguinte dentro de nossa aula sobre expansão territorial. Olha aqui, nós temos um mapa onde foi colocada a linha de Tordesilhas de 1494. Gente, essa linha de 1494 delimitava o que era de Portugal, que era o litoral do Brasil atual, e o que era de Espanha, que deveria ser o restante da América, incluindo o Oeste do Brasil. E efetivamente, moçada, a nossa ocupação inicial foi bastante respeitosa. A linha de Tordesilhas. Portugal e Espanha se respeitavam dentro do Tratado de 1494. Os portugueses que demoraram um pouco para iniciar a colonização do Brasil, eles acabaram iniciando-a pelo açúcar, sobretudo no Nordeste. Então, rapaziada, é aqui, na área açucareira realmente, que inicia o processo de colonização litorânea do Brasil. Mesmo, moçada, o açúcar não demonstrava um interesse em avanço nas próprias áreas que pertenceriam a Portugal, um pouco mais para o interior. Mas aí vai existir um fato que nos é interessante no século XVII, a invasão holandesa ao Nordeste. Sem relante, Brasil! Brasil! O Conde Maurício de Nassau Sigmund, funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, ele vai dominar o Pernambuco e arredores dentro da área do açúcar do Nordeste brasileiro. Mas o Conde Maurício de Nassau, ele também vai ter dominado áreas fornecedoras de escravos dentro do continente africano. E, rapaziada, isso é interessante do ponto de vista da necessidade da ocupação a partir da época em que os holandeses estão dominando o Nordeste brasileiro. Porque em regiões mais ao sul que não eram dominadas pelos holandeses, não havia um grande investimento e, segundo, estava existindo a falta de mão de obra escrava, uma vez que os holandeses estavam levando basicamente escravos para o Nordeste açucareiro. E foi aí, moçada, que pela década de 1630, a época em que os holandeses dominavam o Nordeste, a outrora próspera capitania de São Vicente, que deu origem ao estado de São Paulo, ela estava muito pobre. E foi nessa pobreza da capitania de São Vicente que nasceram, na verdade, os bandeirantes. A gente costuma ter, né, moçada, uma visão dos bandeirantes um pouco mais romantizada. Os bandeirantes, eles usam aqui, ó, uma roupinha bonitinha, um coletezinho, tem uma espingardazinha ali, tem umas botas, tem um chapéu bonito, né? Na verdade, só faltou aquele chicotezinho que faz... pra ser o Indiana Jones. Só que, na verdade, moçada, os bandeirantes, eles são fruto da crise. Eles não têm chicotezinho bonitinho, eles não têm coletezinho legalzinho, não têm botinha arrumadinha. Os bandeirantes, fruto da crise, muitas vezes andavam de pés descalços, muitas vezes andavam maltrapilhos e eles se propuseram a sair pelo interior do Brasil pra buscar novas riquezas, principalmente pra escravizar indígenas e vendê-los como escravos justamente nas áreas onde que estava faltando a mão de obra cativa. E foram os bandeirantes, rapaziada, que iniciaram um processo de ruptura com a linha de Tordesilhas. Foram os bandeirantes que, aos poucos, começaram a avançar para o interior do Brasil, começaram a fazer vilarejos, começaram a fazer comércio, escravizar índios e mais tarde, inclusive, em 1693, data oficial, é que os bandeirantes encontram ouro na atual Minas Gerais. Então, rapaziada, nós tínhamos bandeiras para tudo, né? Nós tínhamos bandeiras que buscavam metais preciosos, as bandeiras prospectoras, nós tínhamos bandeiras contratadas para combater quilombos, para combater tribos indígenas hostis, que eram as bandeiras de contrato, nós tínhamos as monções, que eram as bandeiras que faziam comércio, e as bandeiras apresadoras, as que escravizavam indígenas para vendê-los. Um pouquinho antes, moçada, porém, dos bandeirantes começarem as suas incursões para o interior do Brasil, os jesuítas começavam a catequizar indígenas, na região amazônica ou na região sul do país. Na região sul, especificamente, em 1626, chegou o padre Roque Gonzales, no atual estado do Rio Grande do Sul. Ele veio para catequizar os índios em nosso país, vindo, na verdade, da região do Paraguai, onde ficava a central dos jesuítas dentro da América do Sul. O padre Roque Gonzales ensinou os indígenas tupi-guarani do sul a fazer uma agricultura intensiva, a trabalhar de sol a sol, e depois também o padre Roque Gonzales e os jesuítas que o sucederam, eles acabaram introduzindo a pecuária na região sul do país. Note você, moçada, que os indígenas normalmente não faziam agricultura intensiva, não trabalhavam de sol a sol e não faziam pecuária. Os indígenas da região do TAP, no sul do Brasil, eles sabiam fazer agricultura de sol a sol, agricultura intensiva e sabiam criar gato. Esses indígenas aldeados pelos jesuítas foram uma grande oportunidade para os bandeirantes que começaram a fazer incursões ao sul para escravizar esta mão de obra que era muito mais especializada de qualquer mão de obra no Brasil. Existe uma estimativa, moçada, que 30 mil índios, pelo menos, tenham sido levados como escravos em cinco anos só do Rio Grande do Sul pelos bandeirantes. Porém, moçada, aí aconteceu uma batalha. Os jesuítas se armaram para enfrentar os bandeirantes e em 1640 aconteceu a Batalha de um Bororé. É? É uma batalha que aconteceu, a bem da verdade, no que é hoje o território argentino, mas os jesuítas e os índios da região do TAP, no sul do Brasil, reagiram aos bandeirantes e surraram os bandeirantes. Porém, moçada, os bandeirantes, com medo de voltar ao Rio Grande do Sul, acabaram desistindo das incursões sobre aquele estado. Mas os jesuítas, com a possibilidade de uma nova incursão paulista sobre o estado, acabaram se retirando e levando muitos indígenas embora do Rio Grande do Sul. Foi aí, nesse contexto, que começou a se desenvolver o gado selvagem gaúcho. Os jesuítas deixaram o gado solto. Esse gado começou a se proliferar pelos campos e esse gado daria uma nova oportunidade econômica a partir de meados do século XVII para os luso-brasileiros. Aí, rapaziada, além das incursões dos bandeirantes pelo interior do Brasil, das reduções jesuíticas na região amazônica, das antigas reduções jesuíticas no sul, a gente começava a ver agora a pecuária como uma possibilidade de expansão que rompia com o limite de tordesilhas. Na verdade, moçada, no Nordeste, a gente já tinha lá o gado na área do sertão, no interior, como economia complementar ao açúcar. Aos poucos, o gado do sertão foi se expandindo, foi se interiorizando. No sul, apareceria a vacaria do mar, que serviria de atração para os luso-brasileiros pegarem gado, pegarem, na verdade, o couro do gado, pegarem o chifre, venderem esse couro e esse chifre para fora do país. Moçada, porém, um aspecto que a gente tem que se ligar da pecuária, que é muito relevante, é o seguinte. A questão da mão de obra para a pecuária. Não prevalecia a escravidão como mão de obra básica da pecuária. Basicamente, por quê, moçada? Os campos onde eram criados os gados eram campos abertos e eram grandes fazendas em campos abertos onde era criado esse gado, tanto no Nordeste quanto no Sul. Seria ilógico você pegar um escravo e colocar ele a cavalo e mandar ele buscar um gado que havia fugido. Ô escravo, pegas um cavalo e anda ali uns 5 quilômetros, eu acredito que umas vacas fugiram e foram para lá. Então você vai atrás das vacas e depois você me traz essas vacas, tá, escravo? Eu vou te esperar aqui. Ué, o escravo não voltou. Hum, mas o escravo não voltou ainda. Eu estou desconfiado que o escravo fugiu. Moçada, obviamente o escravo iria fugir na atividade pecuária. Existia muita possibilidade para a fuga dele. Então o que se utilizava como mão de obra básica na pecuária? Se utilizavam os peões, homens pobres contratados, até mesmo indígenas e sim, algumas vezes alguns escravos, mas sempre acompanhados dos homens livres. Além disso, moçada, o século XVII apresentou aos luso-brasileiros as drogas do sertão. Droga, moçada, numa concepção daquela época, poderia ser uma erva aromática, uma erva medicinal ou mesmo uma erva alucinógena. Mas o que os portugueses encontraram na região amazônica, onde eles diziam que existiam as drogas do sertão? Os portugueses encontraram o guaraná, a baunilha, o urucum, que faz o vermelhão, e tantas outras ervas e plantas que serviam de tempero e serviam também de sabores exóticos para a Europa. E essas ervas e temperos acabaram tendo uma boa aceitação no mercado europeu. As drogas do sertão eram as especiarias do Brasil que possibilitaram aos poucos algum tipo de ocupação na região amazônica. Bolsonaro, mas eu não entendi por que é sertão, sei lá, na região amazônica, porque se era sertão, não era para ser o sertão do Nordeste ali? Exatamente. Moçada, tem que se ligar muito desse conceito de sertão. Para os portugueses daquela época, existia o litoral e existia o sertão. Por exemplo, quando eles encontraram ouro em Minas Gerais em 1693, anunciou-se que encontrou-se ouro no sertão brasileiro. Então, moçada, o que fosse longe do litoral era o sertão. A região amazônica, para os portugueses, era o sertão. E as especiarias encontradas lá eram as drogas do sertão. Moçada, nesse caldeirão de ocupação do interior do Brasil com pecuária, com bandeirantes, com os jesuítas, com drogas do sertão, nós colocamos também, a partir do final do século XVII, a mineração. Foi encontrado ouro em Minas Gerais em 1693. Mas como ocorreram conflitos em Minas Gerais por conta do ouro, como foi o caso da Guerra dos Emboabas, muitos bandeirantes acabaram migrando e foram parar no Mato Grosso e no Goiás, onde também foi encontrado ouro. Gente, o Brasil ia passando um processo de ocupação. A linha de Tordesilhas, ela estava sendo desobedecida na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. E aí, moçada, os espanhóis estão enlouquecidos, eles vão querer fazer guerra com Portugal, porque Portugal está pegando os pedaços de terra que deveriam ser da Espanha, conforme o Tratado de Tordesilhas, né? E, gente, interessantemente, não. Os espanhóis, eles estavam muito bem obrigados explorando a sua porção americana e essas atividades, tirando o ouro, é claro, as outras atividades que os portugueses desempenhavam mais para o interior do Brasil não chamavam a atenção dos espanhóis que não reivindicavam o seu território. Porém, moçada, vem uma pedra no sapato para a Espanha em 1680, a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento lá no atual Uruguai. Moçada, a colônia de Sacramento, ela foi criada para fazer contrabando, mas se você observar o nosso mapa, de um lado, do Rio da Prata, está a colônia do Sacramento. De outro lado, está Buenos Aires. Os argentinos não gostaram nem um pouco do resultado da criação da colônia de Sacramento. Puta que me pariu! La puta que me pariu! E aí, moçada, a colônia de Sacramento, que vendia produtos ingleses no Rio da Prata, mas era uma colônia portuguesa, ela foi fundada em 1680 e foi invadida no mesmo ano pelos espanhóis. Moçada, a partir daí, na verdade, é que os portugueses e espanhóis vão começar a discutir um novo limite para as suas terras aqui dentro da América. E é a partir, basicamente, de Sacramento que eles começam uma discussão que vai passar por todo o século XVIII e vai envolver uma série de tratados, como o Tratado de Lisboa, os dois Tratados de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de El Pardo, de Santo Ildefonso e etc. Os tratados, moçada, vêm depois da ocupação. Primeiro, a ocupação territorial. Na sequência, os tratados para efetivar esta ocupação que foi feita por Portugal. Os Tratados de Limite do Brasil no século XVIII. Este é o assunto de nossa próxima aula, moçada. A aula de hoje, que fala sobre a ocupação do interior, que leva à expansão e à conquista do Oeste, é muito importante para você dentro da prova do Enem. Então, você viu a aula, você leia nosso PDF, você reveja a aula e você reveja a aula quantas vezes for necessário, porque ela pode te dar uma questão e uma questão pode te dar a tão almejada vaga lá dentro da universidade. Rapaziada, fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso desejo de bons estudos, sigam firmes, fortes, em frente sempre e nunca desistam dos seus sonhos. Certo, moçada? Um grande abraço do professor Bussunda, até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho